Só podemos ser bem-sucedidos em salvar as pessoas por quem Cristo morreu ao confiarmos na graça e poder de Deus para realizar a obra de convencer e converter o coração. É com esse trecho do capítulo 58 do livro Mensagens aos Jovens que damos início ao terceiro mês de leitura dessa obra que certamente tem nos ajudado a entendermos melhor os designos de Deus para a nossa caminhada cristã. No capítulo de hoje vamos encontrar força e encorajamento para confiarmos na palavra de Deus e trabalharmos com fé. E se tivermos os mesmos objetivos de Cristo, sentiremos entusiasmo pelo serviço. Somos convidados a realizar uma boa obra e sermos missionários nessa terra. Esse é o seu desejo? Então te convido a ler conosco o capítulo de hoje porque juntos nós somos mais fortes.